Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Force of Nature Explode o like aí se você está gostando da série Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando aí E vamos conseguir um level up aqui pra nós Next level Tata-tata Yeah, o que desbloqueamos galera? O que a gente pode caraftar? Stone arrow Hmm Beleza Qual make an astro do bird Olha, calma Primeiro vamos fazer Find peace Que? Nossa, temos que achar uma bússola Hmm Olha, temos que começar a explorar hein Criar portal? Que que é isso cara? Craft a bú Bú onde que está? Primeiro vamos ver aqui na mesa Arc e flecha Ok Precisa de corda Então, peraí Tava fazendo armadilha Mas vou cancelar Aí agora vou fazer arco e flecha Arco Vai demorar um pouco E depois E depois Fazer flechas Flechas precisam de que? Só pra ver galera Stone arrow Ah cara Precisa de pena Pena acho que vou ter que matar galinha hein Vamos ter que matar galinhas Será que a nossa galinha morre? Não, não dá pra bater na nossa galinha Beleza Vamos ter que matar galinhas O galo Se a gente achar Tem um galo ali galera Temos que capturar ele hein Deixa eu matar esse maluco primeiro O rei maluco Ó, agora eles fogem cara Volta aqui maluco Agora machão Caras, estão fugindo agora Desgraça Cadê o galo? Tem dois galos Tô batendo com a Coitinha errado Domado 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 galera Tenta domar outro Domado também Sai daqui Cadê o outro galo? Agora tu não vai escapar não Agora vocês não vão escapar não Tava batendo com o machado Tomamos dois galos galera Bora base Vem pra cá Mas tem bastante bicho hein Tem bastante bicho querendo atacar a gente Vai pro saco Vai pro saco Beleza Maçã Já estamos chegando na base Por aqui galerinha Por aqui Por aqui Vem, 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 vem Venham pra cá Agora só parar Parar E você Parar Ha, vai dar pena É isso aí Melhor do que matar eles Melhor do que matar eles Vamos esperar eles fazerem Penas e vamos ver o que a gente vai fazer Eu já vi na minha volta aí Eu já vi que tem outros recursos E eu vou mostrar pra vocês onde que eles ficam mais ou menos Pra galera que quiser farmar depois Bom, tá na hora de fazer as flechas Pegar o arco Como arma Vamos ver se vai sair ficar assim hein cara E agora fazer as flechas Fazer dez flechas E aí, como que atira Fez de flechas 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 Eu fiz mais uma plantação aqui galera Pra Garantir o O nosso Pão do dia a dia Como a comida do Do galo é Semente de trigo Precisamos de mais E agora, como que se usa? Como que se usa velho? Como que se usa as flechas Cara Não estou entendendo galera Meio esquisito Meio esquisito Como que se usa velho? Não estou achando Simplesmente Simplesmente não estou achando galera Pedi pra fazer a flecha Mas não consigo Eu fiz as flechas né Deixa eu ver Bom, vamos procurar Que é o seguinte A bússola se faz aqui A bússola se faz aqui Mas precisa de Tin, ingot, copper, gold, glass Nossa, muita coisa Muita coisa E Então É igual eu falei pra vocês Já achei Uns recursos Meio Diferentes Eu vou mostrar pra vocês agora Achei galera Tinha que colocar as flechas Aqui ó As flechas Deixa eu tentar pegar esse Coelhinho aí A segunda vez ele pega Ou vou matar Vamos testar Testar o nosso arco de flechas Oia Correu é Bom, agora a gente sabe Como que funciona a flecha Aí não é tão forte assim não É igual a nossa arma normal Bora farmar Aqui mais pra direita Tá cheio de pedras Diferentes Será que é aqui É aqui Aqui ó As pedras que eu falei pra vocês Mas será que eu consigo descer Ah lá na frente Vamos lá Dar uma voltinha E formar aquelas coisas Que eu não sei quem são Vira fora esse aqui ó Ó, era bom fazer umas cordas né Deixa eu craftar umas cordas Só pra não perder o inventário Assim pra nada Tá escuro Aqui ó As pedras diferentes Não sei o que elas vão dar Vamos ver São gigantes hein O que que ele deu Copper Essa aqui cobre Boa 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 Olha aqui galera Já achei outro tipo de pedra Mas eu tô Longeão da base Olha só Onde que eu tô Eu não sei onde que ia acabar o mapa Acho que não acaba Mas Enfim Eu tô nas aventuras Matando Fazendo umas fornárias Pra comer Recuperar a vida E comendo maçã Pra astamina Mas a maçã Não tá dando muita coisa não O que que será que é isso hein Vamos ver Só pedra Impossível ser só pedra Cara É só pedra esse negócio Não né Vamos ver Achei que eu tô batendo nela 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 Tin Tin or E aqui O negócio tá nervoso O negócio tá nervoso Todos os bichos são nível 2 Galera Então eu tenho que tomar muito cuidado Acho que eu vou ter que subir aqui Só pra pegar Opa Lá vem 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 Foge não Foge não Foge não Maluco Foge não Volta aqui Scorome Eita Toma aí Urso Vai me matar não Maluco Vai me matar não As aventuras Tão ficando tensas Hein galera Esse urso me arrebentou Aqui O urso me arrebentou Galera Vou pegar só O trigo aqui Eu não quero pegar As plantas Ali O que que é isso aqui É o mesmo que aquele negócio lá Mesma coisa É o Tim Mas com esses lobos aí Rodeando por aí Vai ser complicado Galera Na verdade É raposa Não é lobo São raposas Vamos tentar fazer nosso melhor Aqui Tem muita raposa Cara Olha Sai daqui Tá ficando difícil Ainda mais Sem roupa Assim Tá ficando Complicadíssimo Eu tô sem coco Pra Quantos de Tim Temos aqui Cara Oito Acho que já tá bom Vem 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 Quer morrer mesmo Vem 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 Stamina Depois de uma aventura Super longa Nossa Mas super longa Fiquei mais ou menos Uma hora Eu consegui capturar Duas ovelinhas Aqui Vai Vai Da Lã Lã Aqui Deixou de bola Aqui Beleza Vamos ter que plantar mais Vamos ter que plantar muito mais Fazer um outro poço Aqui Agora Temos bastante bichos Eu não consegui pegar uma cabra A cabra deveria dar Leite O vaca que dá leite A cabra daria o que exatamente A cabra também dá leite Bom, deixa eu ver o que a gente pode fazer Find a piece of force of nature Craft a bow and arrow Pode fazer Vite Deixa eu ver o galo Cadê o galo Precisamos fazer Vinte flechas Maluco Ele se afasta muito Ah, aprendi mais uma coisa Estamina é com Grão de girassol Ela carrega a estamina rapidão Ela carrega a estamina rapidão Rapidão Próxima conquista Pra fazer aqui Create portal Make a stardew bed Precisa de que Stardew Stardew bed Stardew bed Stardew bed Precisa de que Pra fazer stardew bed Stardew bed Stardew bed Então ele deve ser Building Plank eu já tenho Plank eu já tenho Estamos com um problema De espaço Deixa eu ver Essa aqui fora Por enquanto Pra pegar os preguinhos Ai ó Faca de metal Uma pá de metal Galera Olha isso Mas a gente precisa de Primeiro dez preguinhos Pra fazer a cama Faz dez de uma vez Não é? É dez ou quinze Tomara que seja dez Dez Temos cinco já Palm leaf Fácil Palm leaf Acabei de jogar fora Acabei de jogar fora Vamos pegar lá Beleza Vamos fazer a nossa cama Agora Não sei pra que vai servir A cama né Mas vamos ver Vamos ver Dentro da casinha né Tem que ser uma casinha Vamos ter que fazer Outra casinha agora Meu Deus Ó A gente pode fazer Casa maior Do gaunt Vamos fazer uma do gaunt Então vamos Precisa de mais cinco Pregos E Vamos fazer uma pá Pra acabar com esse negócio De ficar pegando devagar Questão de uma pá Aqui galera Nossa Agora sim Agora vai Olha a velocidade Aí sim Cara A gente tá dançando Pega clay 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 Temos quantos 39 Vai pra 50 Vai Agora tá pra fazer Muita coisa Agora sim Agora o sistema Vai funcionar Rapidinho Vamos ver Agora se vai dar Pra construir Esse Abrigo Esse aqui é Abrigo Vai demorar Vai demorar E pra isso Vou aproveitar Fazer mais plantações Galera Já que agora Tenho O mapa Esse abrigo Tá pronto Galera Mas agora Como que funciona Ah Rapaz Agora sim Mas vamos fazer A cama Cadê a cama Eita Eita Tá bom Vai Eu decidi Fazer um baú Que meu inventário Tá muito cheio Galera Meu inventário Tá muito cheio Já que temos A nossa casinha Agora Botar o baú Aqui E guardar Algumas coisas Nele Será que tem Alguma coisa Aqui Não tem nada Desnecessário Aqui Ah Agora eu sei Como fazer Ouro Galera Vou mostrar Pra vocês Agora Deixa só Terminar Esse Baú Aí Descarregar As minhas Coisas Já vou mostrar Pra vocês Como principais Ouro Baúzinho Ok Small chest Então Aqui Esses aqui Não sei Pra que Que usa Que mais Que mais Que a gente pode Colocar aqui Café Essa letúcia Aí Será Pra que Serve Serve Pra alguma Coisa Isso aqui Não Não Lã Carne Eu vou Cozinhar Pedra Pedra Cheio De pedra Vou botar Um pouco De pedra Aqui Tenho Bastante Acho Que só Isso Essa Aqui Não Mas Esse aqui Vou usar Pra fazer Flechas Só que Não Tem A pedrinha Lá As pequenas Pedras Acho Que eu faço Ela Sprinter Como que Eu faço Sprinter Se eu não Tenho Um Que correndo Atrás Não vai Dar certo Não Galo Cantando Beleza Agora Já Já Fiz Outra Fornalha Pra Já Agilizar O nosso Trabalho Aqui Se faz Com As moedas Pronto Agora Vou fazer Cobre Aqui Aí No próximo Episódio A gente vai Continuar As nossas Aventuras Queria mostrar Pra vocês Só isso Né Gold Cobre Isso aí Se você gostou Não se esqueça Deixar seu like Adicionar o seu favor E deixar um comentário Obrigado pela presença Mais uma vez Não se esqueça De divulgar o canal Um grande abraço E seja feliz O perfzo Um grande abraço Um grande abraço O perf commodities Donc